Eu vou fazer um nhoque hoje, um nhoque de batata normal, vou fazer para o almoço aqui em casa, eu estou um pouco atrasada, então deixa eu começar rapidão aqui, olha, aqui são as batatas que eu acabei de cozinhar e elas tem que estar quente para que você possa amassar elas legal, que depois de cria você não consegue mais amassar, ela tem que estar quente. Aqui em casa, olha um garfo, eu vou amassar, tá vendo a fumaça que está saindo? É, porque ela tem que estar quente para você poder amassar, tá? Nós vamos estar usando aqui neste nhoque, eu vou amassando e vou falando porque eu estou no meu horário de almoço, eu tenho que terminar rápido aqui. Margarina, que está aqui, um ovo, farinha de trigo e normalmente o pessoal coloca queijo ralado na massa, coisa e tal. Eu costumo colocar esse sazon aqui, ó, de legumes, porque aqui em casa eles não comem carne, então um sazon de legumes, é o que eu coloco. Aqui, eu estou amassando bem, eu não tenho aqueles amassadores, quem tem é muito mais fácil, tá? O nhoque é uma coisa muito rápida para fazer, é uma coisa que fica barato, né? Batata não está caro agora, então fica bem, fica bem em conta. No caso aí, quem gosta de carne pode fazer o molho, a bolonhesa, né? Vai usar a carne, então vai ficar um pouquinho mais caro. Aqui em casa a gente não vai usar a carne, vai fazer o molho só de tomate, que na verdade eu uso, vou usar esse molho aqui, ó, da Fugine e um pouquinho de manjericão. Bom, tá aqui, amassei, vou colocar uma colher generosa de margarina, né? Colher generosa, digamos assim, de margarina. Vou pegar um envelope desse daqui e vou colocar. Vou colocar, você pode colocar do sabor que quiser, aqui a gente só usa esse de margarina, só fica bem amarelinho, fica até bonita a cor. Vou colocar, vou amassar bem, misturando a margarina aqui e depois eu vou sentir o sal, porque esse temperinho, ele já tem sal. A batata, eu já cozinhei ela na água com sal. Então, eu tenho que experimentar aqui o sal pra ver. Ó, vou tá fritando aqui, olha, a cebola, já vou tá fazendo, vou começar o molho, a cebola e depois eu vou colocar três dentes de alho, tá? Tá? Então, deixa eu pegar alguma coisa pra acender esse forno, que ele não vai sair. Deixa eu acender aqui. E eu já coloquei a água pra ferver também ali, pra poder cozinhar ou não. Mas na hora de cozinhar, eu vou virar pra vocês verem como que vai ser a que eu coloquei. Esperei, tá vendo, um pouquinho só pra poder colocar o ovo, porque eu não quero cozinhar esse ovo, senão vai virar o ovo mexido aqui dentro. Então, não pode estar tão quente, por isso que eu deixo o ovo pra colocar por último. Então, coloquei aqui a margarina, o ovo e o caldo de legumes. Vou colocar um pouquinho de sal e vou misturar bem. É muito fácil, porque todo mundo tem medo de fazer, nossa, acha que é difícil. Não é nada, não é nada. É um dos pratos mais fáceis. E rápidos, assim, eu não acho uma coisa demorada. Olha só, tô colocando um pouquinho de farinha. Tá vendo? Não muito. Coloquei um pouco. E vou misturar com a minha batata. Né? Eu não gosto de um noque muito duro, sabe? Você coloca muita farinha, né? Então, ó, coloquei. E tô misturando. Deixa eu ver. Ó, eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais de farinha. Não muita coisa, mas um pouquinho mais só de farinha. Só tô colocando. E vou misturar. Ó, parece que é muito, não é, ó. Você tá misturando. E vai chegando. Aqui, pronto. O que eu faço? A nossa massa já está misturando. E eu... Eu vou deixar um pouquinho mais. Mas eu costumo... Esse que eu vou usar, olha, é um saquinho de arroz. Tá vendo, ó? Um pouquinho de arroz. Então, o que eu faço? Eu pego esses saquinhos de arroz. Cada um. Não tem gente que tem manhoqueira. É tudo mais fácil. Tô falando pra quem não tem. Que quer fazer uma coisa rápida. Entendeu? Então, a gente pega e faz isso daqui. Ó, não sei o que tá fazendo aí a câmera. Ó, encho o meu saquinho. Por isso que não vai muita farinha. Porque eu enrolo ele, sabe? Então, ele não tem que dar aquele ponto, sabe? Pra você enrolar, entendeu? Só que eu, normalmente, ó. Põe o dedo assim, ó. Tá vendo? Ele não tá... Né? Ele fica suzinho. Mas também é muito de leve o dedo, entendeu? Ó. Dou uma batidinha pra ele ir profundo. Nossa, você não compra saquinho pra fazer? Não. Não compro. De vez em quando eu compro, quando eu tenho, eu faço. Mas, normalmente, eu uso esse. Ou o de arroz. Ou o de feijão. Por quê? Porque são fortes. São fracos. São bem fortes, entendeu? Eles são bem resistentes. Então, na hora que eu for apertar ele ali, ele não vai estourar. Então, né? Mas, cada um, se você quiser fazer aquele enroladinho pra você cortar, você coloca um pouquinho mais de farinha. Mas, no meu caso, assim, ó. Tá vendo? Agora, ele já tá... Ó. Viro ele aqui. Pronto. Já tá no jeito aqui. Certo? Pra gente fazer. Vou tá guardando isso daqui. Né? Que só tá vai atrapalhar agora aí. É... Eu coloquei aqui quatro batatas, desse tamanho, mais ou menos. Foram quatro batatas, não foram uma. Isso daqui também eu vou tá guardando. E, agora, eu vou tá virando pra lá, pra vocês verem que eu estou fazendo. Olha. Já coloquei a cebola e... Opa, pera aí, que tá dando uma premida aqui. Deixa eu prender esse negócio direito. Ai, ai, ai. Mas eu vou prender ali. Aí, ficou? Ficou. Bom. Então... Agora, estou fritando aqui. Tô fritando a cebola. Aqui, eu vou colocar uma cebola inteira. E, agora, eu vou tá... A minha água tá ali, ó. Quase fervendo. Vou tá amassando aqui. O meu dentinho. Dentinho, não, né? Dentão de alho. Três. Por quê? Normalmente, eu gosto de pegar o alho. Triturar ele, sabe? No liquidificador com um pouquinho de óleo. Só põe o alho e o óleo. Depois, eu põe no potinho e põe na geladeira. E, aí, é mais fácil, né? Só que o meu acabou, então, vai ter que ser assim. A massa na mão, na hora. Põe aqui o alho. Opa, nada. Eu vou tá perdendo. Olha só que eu tô aqui. Pelo menos, vou te dar uma mesquiada aqui no meu molho. Ó, fritadinha. E, aí, vou tá jogando um molho sujinho aqui. É uma delícia. Vou pôr um pouquinho de água nesse saquinho, chacoalhar um pouco. Deixa eu acudir bem. Opa. Pronto. Agora, olha que bonito que tá. Vamos pôr sal. É a gosto. Dá um pão. O que quer. Ai, eu comprei a pimenta. Deixa eu colocar aqui, olha. Uma pimentinha calabresa. Eu adoro. E a minha tinha acabado. Deixa eu pôr aqui no potinho. O que a gente tá colocando aí. Pera aí. Olha, um pouquinho de pimenta calabresa. Porque eu gosto de pimenta. Vamos lá. Vamos misturar aqui. Para ver se tá gostoso já. De sal. Hum. Tá bom com a sal. Eu vou tá colocando o manjericão fresco. Que eu ganhei de uma amiga. Olha que delícia. Manjericão. E aqui tá aqui o nosso molho. Certo? Deixa ele aqui. Eu vou colocar naquela água. Que já tá fervendo. O sal. Né? Porque. Toda massa que a gente vai cozinhar. O sal realça o sabor. Então eu sempre coloco sal na massa do macarrão. Sal na massa do noque. Eu gosto de colocar o sal. Nossa senhora. Pera aí. É manjericão. Isso é a colher do molho que eu usei. Ó, Jal. Deixa eu ver. Passa. Passa aí. Dá pra fazer? Bom. Dá, eu faço aí. Agora. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Tá bom. Já. Como que eu faço agora aqui? Então o que eu faço? Eu corto essa beiradinha aqui, ó. A pontinha. Do saquinho. E vou direto aqui, ó. E pingo. E corto. Coloco e corto. Não sei se dá pra vocês verem. Olha. Então. Eu acho assim bem tranquilo. Bem fácil. Ó. Sem sujeira. Sem sujeira. Só sujei aquela vasilha. Viu? Não tem que ficar sujando um monte de coisa. Quer ver? Ele fica bonitinho. O inhoque é uma coisa muito rápida. Muito rápida. É. O nosso molho já tá pronto. Vou desligar. E o nosso inhoque aqui. Vamos ver se ele já está subindo. Olha. Subiu. Ele tá pronto, ó. Olha que bonito que fica. Tá vendo? E é rapidinho, ó. Quanto tempo pra fazer isso? Né? Muito rápido. Eles vão subindo. Então. É aconselhável também uma panela alta. Né? Funda, assim. Bem alta. Pra você poder. Pra você pingar ele. Ele lá embaixo. E a hora que ele sobe aqui em cima. Ele tá bom. Mas vocês estão acompanhando aí em tempo real? Viu quanto tempo que leva pra subir? É muito rápido mesmo. Olha isso. É muito, muito rápido. E aí vai colocando. Eu já coloco aqui. Pode já ir colocando já no prato. Já vai montando cada prato. Mas normalmente aqui em casa eu já vou colocando no prato e vou montando. Mas como eu tô fazendo e tô filmando, então eu já vou fazer todos. Olha. E vou montar ali no pirex. Olha isso. Enquanto ferve aquele ali, o que a gente faz aqui? A gente já coloca uma camadinha de molho. Olha que gostoso. Com bastante cebola. Eu amo cebola, né? Vocês podem colocar menos cebola, viu? Minha filha xinga, entendeu? Porque eu coloco bastante cebola, mas eu nem ligo. Se ela não quiser, ela faça pra ela. Ela mesmo, né? Porque quando não serve o que os outros cozinham, a gente mesmo cozinha. Então, eu gosto, eu coloco. Mas quem não gosta, coloca menos. Ou não coloca. Faz o molho com carne moída. Manda moer bacon junto com a carne moída. Fica uma delícia. Carne moída com bacon. Bem é tudo de bom, né? Então, fica muito bom. Pode mandar moer, em vez do bacon, moer uma calabresa junto com a carne. Fica muito bom, fica muito bom. Deixa eu baixar aqui pra eu conseguir pescar eles aqui. Tá vendo? Então, isso daqui é pra gente que não tem, assim, né? Não tem aqueles equipamentos, nem nada, ó. Uma espumadeira, todo mundo tem uma espumadeirazinha em casa. Uma espumadeirazinha, olha. Uma coisa bem tranquila. E vamos nós aqui de novo. Ó, que já estamos acabando. Então, é tão simples, entendeu? Tem vezes que a gente vai no supermercado, a gente compra aqueles inox. Ou, sei lá, nessas casas de massa, assim. Que eles são só farinha. Que eles são muito pesados, entendeu? Esse daqui, ele fica bem levinho. Porque vai pouca farinha, sabe? Então, ele fica, assim, bem tranquilo, bem suave. É uma massa bem gostosa. E você pode estar usando o sazon de legumes que eu usei. Você pode estar usando o queijo ralado também, que dá importante sabor, né? Você colocar um pacotinho de queijo ralado, nossa, fica muito bom. Eu vou colocar o queijo ralado aqui por cima depois, no prato de cada um. Não coloquei na massa. Mas olha só, como isso é muito rápido. Agora eu tô terminando o almoço. Meu marido tá saindo pra fazer um trabalho. Deve ser rápido, né? Tomara que volte em tempo de comer quente, né? Porque o inox, detalhe, né? Ele é muito bom, assim, você comer ele fresquinho, assim, né? Na hora que cozinha. Então, eu, quando eu faço aqui, assim, pra sobrar, assim, eles não comem muito requentado. Então, eu deixo no próprio saquinho, assim, e deixo na geladeira. Deixo o molho pronto. A noite, na hora que eu vou fazer, eu só pego o saquinho da geladeira e pingo aqui. A única coisa é que daí ele demora um tempinho maior pra subir. Ele não vai subir rápido como ele tá subindo agora, porque agora aqui a massa dele, ela não está gelada, né? Então, você tem que lembrar que a hora que você põe na geladeira, que você vai fazer à noite, ele vai demorar um pouquinho mais pra subir, porque a massa vai estar gelada. Então, até ela aquecer, até ela cozinhar, até o cozimento dela, vai demorar um pouquinho mais. E aqui, olha, a gente vai fazendo, tá vendo, olha? E vai colocando o inoque e o molho. Ou você pode fazer e colocar tudo depois. É que depois se mistura, assim, como ele não tem muita farinha, pode ser que ele desmonte, assim, né? Não fique inteirinho, assim. Prefiro colocar, assim, em camadinhas. Mas você pode colocar tudo e misturar. Eu coloco em camadas, mas cada um coloca de um jeito. Isso não vai alterar o sabor. Então, agora nós vamos fazer o restinho aqui. Não falta muito. Agora estamos acabando. Esses últimos aqui não ficam muito bonitos, viu? Porque fica meio fino. Acabamos. Certo? Acabamos, jogamos isso aqui fora. Deixa eu lavar com o sabor aqui. Ah, e quem gosta de molho, quatro queijos também. Pestro. Fica bom, hein? Com pestro fica muito bom. Quer ver? Já tá subindo. Aí nós já vamos finalizar ele ali. Já tá quase pronto. Oi, filho. Não, mamãe não pode agora. Não, coelhito. Vai lá com a Bárbara. Não. Para. Chega de choro. Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Tá vendo como que eles não ficam muito bonitos? Porque no finalzinho ali do saquinho eles já estão mais... Eles saem aí com o cozinho, sabe? Mas... Mesmo assim, eu falo para vocês, vale a pena fazer do que você comprar pronto. É outro sabor, é outra coisa. Bom, nós já acabamos. Já acabei aqui. Vou colocar o restante do molho. Ó, tá colocando aqui o resto do molho. Bom, vamos ver agora. Está colocando muito bem. Minha filha pediu o que queria com manjericão. Ela ama manjericão. Bom, também, né? Quem não gosta de manjericão? Manjericão é muito bom. Muito bom mesmo. E aí uma amiga me mandou. Então, eu estou fazendo. Olha só que lindo que está. Deixa eu pegar aqui um queijinho ralado. E vou montar um patinho para vocês verem. Que delícia. Olha só que trato de gulosa que eu estou fazendo. Deixa eu ver. Agora eu vou colocar... Hum, cadê a minha tesourinha? Olha só. Vou estar colocando aqui um pouquinho de queijo ralado. Ai, que delícia. E já vou colocar um prato aqui para a minha filha, que ela está ali atrás, sondando. Já, porque essa hora, né? Está todo mundo morrendo de fome. Então, eu já vou colocar aqui um prato para ela. Deixa eu colocar também um queijinho ralado para o meu bebê. Deixa eu passar aqui na légua. Fiz com o manjericão. E agora deixa eu experimentar aqui, né? Para ver como é que está isto. Deixa eu ver. Hum, que delícia. Nossa, o molho com o manjericão faz toda a diferença. É muito bom. Hum, e eu não usei salsinha e cebolinha que eu não tinha. Hum, que delícia. Façam. Eu amo nhoque, gente. Na verdade, eu amo tudo, né? Mas que delícia. Façam, façam, façam que vale a pena. Hum, hum. Nossa, eu não consigo parar de comer. Hum, eu fico por aqui. Espero que vocês gostem. Tchau.